Música Isso aí, hoje vamos tentar o Big Mew em três. Será que vai dar certo? Vai, vai dar certo. Vamos tentar, vamos conseguir. Manda lá. No dia 16 de junho de 2017, eu e amigos fomos ao Morro da Nhangaba para tentar fazer o projeto Big Mew, que consiste em escalar mil metros de parede, dividido no número de vias que isso é possível. Foi comigo o Fábio Lima, que trabalha junto comigo na loja da montanha, e também o Giovanni Blum, meu amigo do Rio Grande do Sul, com quem eu escalei várias montanhas do Zé. Vai dar bastante corte, por favor? Aí é milhão. Música 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 Pés da minha Música 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 É galera, terminando o dia. Música Música Tô andando bem na noite. Música E aí galera, hoje fizemos 500 metros, só metade. Mas foi muito bom, porque a gente escalou quase todas as vias do Campo das Panelas, que são as vias mais alligas, Música Música Valeu a pena! Valeu a pena! Essa primeira experiência serviu pra mim e pro Fábio pra aprender um pouco melhor do morro e ter uma melhor estratégia e voltar dois dias depois já sabendo melhor o que fazer E aí E aí E aí E aí Eu não posso dormir de qualquer coisa Eu não posso dormir de qualquer coisa Eu não posso dormir de qualquer coisa E aí O que você deixou é full de cor É full de cor E cor de cor E cor de cor E cor de cor E cor de cor Música E aí E aí Fábio, o que você achou de escalar simultâneo? Um pouquinho 100 metros, rapidinho, hein? A gente já desceu na primeira via Apelamos em A Com duas cordas Agora a gente está na base da via Corto Mundo Para chegar na segunda escalada Agora foram 100 metros Essa aqui são 60 E aí vamos continuar Olha Nozinho Difícil agora você desfazer esse nó Vamos que vamos Hey, hey, mister, mister, right Hey, hey, mister, mister, wrong Hey, hey, trouble, trouble, strife Hey, hey, sorrow, won't you be my wife Woman, woman, have me your name Let me have my life reclaimed Waiting, wondering All of my life Trying to love you With all of my might I'm the soul challenger I'm the real dammit Now behold And hold And the strength Magical Cause the sky brings Flies And the strong Road Great Left Rose Built And the Blast And the Spirit Pray On the Power And Breathe To be a fire Cause all of the Cranks And the Universe Resonate E aí galera Estamos aqui Já fizemos 265 metros de via Escalamos Sai de baixo Quarto mundo Que sai de lado Aqui o Fabião Que guiou a segunda Enfiada Da sai de lado Está bem Delicada Bem técnica Ele fez magistralmente E o sol Apareceu Finalmente Estava aquecido Aqui nos Ánibus Porque é difícil Saída é super difícil Pedão mandou super bem Vamos tocar pra cima Vamos fazer esses Meuner aqui Tomei de guiar a primeira Enfiada do Sanyager Depois de passar O Crux Comecei a entrar No esticão Que pra mim É um dos piores Lances do Big Mill E comecei a esticar 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 E eu pensando Putz Eu odeio esticão Esticão é foda Estiquei 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 Quando eu olhei pra baixo Eu tinha passado Um rambo Olha só Ali está Uma proteção E ali embaixo Tem outro O quarto está lá embaixo Olha o Fábio ali Se eu tivesse caído Eu ia parar lá Onde está o Fábio Estamos aqui no topo Tomei de guiar Uma parada compartilhada Uma amarela de fumaça Também Com a saia de lado E também Uma xoxote Que a gente está amarelando A gente vai voltar aqui Mais vezes Comece Comecei Essa costura aqui é psicológica Eu ia parar lá Eu ia parar lá Eu ia parar lá Eu ia parar lá Agora sim venha de verdade Beleza Aqui já foi uma perca de tempo A gente já fez 425 metros E rapelamos aqui no platô da maria fumaça As vias agora vão ser a molhadinha e a maria fumaça Fazendo essas duas a gente vai passar de 500 Vamos chegar a 530 É isso ai Volta na base da maria fumaça Para dessa vez fazer a maria fumaça Tá aqui ó Aumenta o número de vias E também o número de rapel em corda simples Ou seja, vai ficar mais lento o resto da metade Essa aqui é a variante da maria fumaça Venha uns metrinhos a mais ai Fazendo até a primeira enfiada Dá 555 metros E aí E aí E aí Estamos entrando agora na Xochote Vai fazer 585 metros de via Essa é uma via conquistada recentemente Só por mulheres Em homenagem a Roberta Nunes Então vai ser um prazer fazer essa via Uma onda é rápida E aí E aí E aí E aí E aí E aí Guardar a corda aqui Vou usar E pisa bastante o mochila nas costas O próximo setor é longe Bora Agora a gente Tá chegando no setor mais frequentado E aí começa a ter problema de ter muita gente nas vias Então A gente vai escalar umas vias em móvel O que a gente faz Que é uma solução de ganhar uns metrinhos Mas Começa A gente vai escalar Vamos ver A gente vai seglar Vamos ver Suc�이로 Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver お Vamos ver Vamos ver Estamos aqui Vamos ver . 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 The way that she walks and how quietly she waltzes into my talks And I sang, I sang like a crows when I got small like a mouse And entered my house with your tiny paws, your tail and your jaws And then you got back to your previous size You made love of me with your hardcore pride But something went wrong and you lost your head Certainly, three dots you got up and fled And I felt like a horse he got into stress Cause it's you and me Where everything is you It's you and me Where everything is you It's you and me Where everything is you It's nice It's you and me It's nice You and me At the base of Monica We've got some parts here Now we've got 675 meters We've got Monica total and we've got more than 700 meters Fabian will guide you Let's go And if you miss you I'll get up lonel Well So Pretty much You Is It's So I Cool I I Hur I I A heat of revenge across the telephone wires For words of my cause, no matter what did I tell Maybe it's you and me, we're everything 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 Smell, smell like a beast Who's kept on a leash with nothing to eat Obscene is your dream of murder and ill Hard, hard as a rock And shot as a lark You're insolent, garg You snort and you mock You ignorant fuck And she, she wanted to die She had nothing to hide So she looked at the sky With a sacrifice fly She left me goodbye But like a cat, you'll get back to your previous life And make love again with a hardcore pride And as always, your victory will be good and tried I'm going to die Because it's you and me I'm going to die 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 And I'm going to die And grab some of the The capital This is our last sector We're at 805 meters And here It's about 850 meters Because it's 45 meters And we're going to die And we're going to the place Where there are the most And we're going to die And you're going to die The 자기ath Raised The sun came out The Journalism It's 805 meters We're going to die On the chart auction And there We're going to die The URL Theemi The moratorium Após o rapel da via Curitiba, começamos a escalar totalmente no escudo só com as lanternas. E aí pessoal, estamos aqui no topo do Belo Horizonte, essa é uma parada que a gente vai usar mais vezes. Já está bem escuro, já são umas 6,5, 6,40. 10 horas estamos escalando. Olha Curitiba ali na frente. Voltamos no topo do Belo Horizonte. E... Estou falando 170 metros. Ou seja, falta 1 dia para terminar. Vamos lá. E para completar os 1.000 metros, voltava só os últimos quase 30 metros da Via Salvador. Que é uma via que tem uma primeira proteção bem alta. O que foi bem complicado para fazer a noite cansado. A gente terminou. Só que... Eu sou jógrafo, não sei fazer conta. Então... Para evitar o problema com conta errada, por causa de 1 metro, 2 metros, 3 metros, a gente vai escalar mais uma via de 30 metros que é a Cisco Cisco. Olha, ilumina aqui para o pessoal ver. Essa via aqui, olha. É uma via que faz muito zig-zag. Nossa, aqui de novo. Por isso eu estou preparando aqui as fitas longas. Porque... Vou precisar. Então a gente finaliza com... É... 1.030 metros. E esses 30 metros aí, se sobrar ou não sobrar, vai ficar de usura. Então... Tem que fazer bem feito. Vamos nessa, Fábio? Vamos lá, vamos lá. Aqui... No topo da Cisco. Frio do caramba! Se não bastasse... Se não bastasse os esticões... As vias difíceis, crux, corde roscando, vinho imóvel... Ah, sede, fome, cansaço. Agora é bem frio. Então vamos sair daqui logo. Já são 1.030 metros. Aqui é usura. Bora! Espera aí. Espera aí, espera aí. Mais um, mais um, mais um. Ah, tá bonito, cara. Olha isso. Um pedaço do meu pé, cara. Caralho, velho. Vamos morar, velho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.